Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? O craque argentino Lionel Messi recebeu nos últimos dias a sua sétima bola de ouro, o que o consagra como um dos maiores jogadores da história do futebol. Após dedicar a sua carreira inteira ao Barcelona, o atleta se transferiu no início dessa temporada para o clube francês Paris Saint-Germain, onde teve a oportunidade de jogar ao lado de velhos amigos, como o brasileiro Neymar, que foi parceiro na época em que jogava no time catalão, e de Maria, companheiro do craque na seleção argentina. Mas não foi somente a oportunidade de jogar ao lado de outros jogadores consagrados ou a crise financeira do clube espanhol, que fizeram o argentino mudar de ares. Uma polêmica envolvendo um dos integrantes da comissão técnica do Barça e a esposa de Messi, Antonella Rucuso, pode também ter sido determinante para a saída do craque do time catalão. Quer saber qual polêmica é essa? Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e vem com a gente para entender um pouco mais sobre esse caso. Lionel Andrés Messi Coutini é hoje o maior jogador do futebol argentino e considerado um dos maiores atletas da história do esporte. Apesar de nascer num país sul-americano, Messi fez toda sua carreira na Europa, onde se tornou reconhecido por muitos como o melhor jogador de futebol do mundo. O argentino sempre sonhou em ser um jogador de futebol e deu os primeiros passos ainda no seu país de origem, jogando nas categorias de base e de clubes locais. Após ser diagnosticado com um problema hormonal que retardava o seu desenvolvimento ósseo, o pai do jogador levou ele e a família para a Espanha, onde poderia tratar a doença do então adolescente e investir na sua carreira como atleta. Ao chegarem na Cataluña, Messi foi visto por um olheiro do Barcelona. O investimento viria a ser recompensado no futuro, com Messi sendo alçado ao time principal do Barça, onde jogou ao lado de outros craques do futebol mundial, como os brasileiros Deco e Ronaldinho Gaúcho. Com a oportunidade, o craque não precisou de muito tempo para mostrar o seu talento e logo levou o clube a importantes títulos e conquistou diversos prêmios individuais. Logo na temporada 2008-2019, após pouco mais de 4 anos de sua estreia no futebol profissional, Messi liderou o Barcelona, que se tornou campeão europeu e mundial, sendo o craque e artilheiro da Liga dos Campeões da Europa. No clube espanhol, o craque argentino conquistou todos os títulos possíveis. Além de ter empilhado taças, ele também quebrou vários recordes, sendo o jogador que mais marcou por um clube na história do futebol, superando a marca que era de ninguém menos do que do Rei Pelé. Messi também possui o maior número de bolas de ouro, título que é dado para aquele jogador que é considerado o melhor do mundo, além de também ter feito parte da seleção dos melhores jogadores do planeta nas últimas 15 temporadas. A relação entre o jogador e o Barcelona parecia ser um casamento perfeito, mas em 2020, o argentino começou a demonstrar insatisfação com a diretoria do clube e em agosto de 2021 ele deixou o time espanhol, após 17 temporadas, onde atuou durante 778 partidas e marcou 672 gols. Já na vida pessoal, o jogador também mostra a solidez nas suas relações. O astro é casado desde 2017 com a argentina Antonella Rocuso. Entretanto, esse caso nasceu muito antes, ainda na infância, quando os dois se conheceram na cidade de Rosario, quando tinham apenas 7 anos de idade. Após serem obrigados a se separar devido a mudança do jogador para a Espanha, os dois passaram a manter uma relação à distância e que só se estabeleceria como um relacionamento sério anos mais tarde. Apesar disso, o craque nunca deixou de se comunicar com o seu verdadeiro amor, e logo ela também foi para a Europa, onde puderam restabelecer aquele amor juvenil. Mesmo tendo sempre uma postura discreta e longe dos holofotes, a esposa de Messi constantemente se torna alvo de tabloides europeus e páginas de fofoca que procuram explorar a imagem dela e do craque argentino. Em setembro de 2013, Antonella passou por uma situação embaraçosa e que foi flagrada pelas câmeras de televisão espanhola. Antes de uma partida, quando aguardava pela entrada dos jogadores em campo, ela se sentou no banco de reserva do estádio e logo recebeu a companhia de Juan Robral, que era o treinador de goleiros do Barcelona na época. Durante a conversa entre os dois, o treinador surpreendeu Antonella e passou a mão em seu rosto, um gesto que foi considerado por muitos como tentativa de flerte. Antonella não escondeu seu constrangimento pela situação e passou a olhar para outros pontos do estádio a fim de não encarar o preparador de goleiros. Mesmo com o nítido mal-estar causado, Juan Robral permaneceu sentado em frente a ela e continuou com o bate-papo, que só foi interrompido quando os jogadores começaram a entrar em campo. Até mesmo o segurança de Neymar, que estava sentado próximo aos dois, demonstrou-se incomodado com a situação. Apesar disso, Antonella assistiu a partida ao lado do preparador de goleiros. Em diversas entrevistas, o craque argentino já demonstrou ter plena confiança em sua esposa e manifestou o amor que sente por ela, sentimento esse que se construiu há muito tempo atrás e que permaneceu forte até hoje. Apesar da situação com a esposa de Lionel Messi ter sido um mero constrangimento, situações de traição são comuns no futebol, com diversos atletas perdendo a amizade dos colegas de profissão. Um exemplo claro que tomou as manchetes de todo mundo ocorreu com o ídolo do Chelsea e ex-campeão da seleção inglesa, o zagueiro John Terry. Lá em 2010, logo no início da Copa do Mundo, realizada na África do Sul, estourou o escândalo que viria abalar a carreira do jogador. Foi divulgado pela imprensa europeia de que Terry teria um caso extra-conjugal com a modelo francesa Vanessa Peroncel, que na época era esposa de Wayne Bridge, que também era jogador da seleção inglesa. De acordo com a imprensa do país, o atleta do Chelsea manteve uma relação por anos com a modelo. A exposição dos fatos gerou enorme repercussão e o atleta perdeu a braçadeira de capitão da seleção inglesa, além de ter sido afastado do seu clube por algumas partidas. Outro caso que se tornou muito famoso foi entre os argentinos Mauro Icardi e Maxi Lopes. Companheiros desde as categorias de base do futebol, os dois sempre foram muito próximos e chegaram a jogar juntos no futebol italiano. Maxi Lopes era casado com a modelo Wanda Nara, com quem teve três filhos. Entretanto, após anos casados, os dois anunciaram um rompimento em 2013. Não demorou muito para que Icardi surgisse como o novo companheiro da modelo. Na época, muita gente questionou se o jogador já mantinha relações com Wanda quando ela ainda era casada. Fato esse que foi confirmado no livro escrito por Icardi, onde ele detalha o início de sua relação. Esse triângulo amoroso se envolveu em diversas polêmicas ao longo dos anos, com Wanda proibindo Maxi Lopes de ver os próprios filhos. Contudo, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. E nos últimos meses, surgiu a especulação de que Icardi também teria traído Wanda e o casal chegou a anunciar a separação. Mas acabou recuando com a decisão dias mais tarde. Pois é, parece que nem todo jogador tem uma relação sólida como a de Messi e Antonella. Hoje nós encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Vejo vocês na próxima. Um grande abraço e até mais!